Tô virando pra um lado, você tá louco pra cagar esse negócio, deve que você fica indo pra um lado e pro outro. Ai... Ô, mas pior que eu jogo mó mal, mas eu fico pensando no quê? Corre negada, TRT, essa pistolinha sua tá nervosa, hein? É, vai tirando. Que pariu, mano, como eu faço, tá jogando tão mal, velho. Nossa, mas, nossa senhora. Ah, não dá pra spawnar, velho, não dá pra spawnar, cara. Tá foda. O lance é você spawnar fugindo. Nossa, é até correndo, louco. Olha o vando, mano. Nossa. 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 Tem também. What? What? Cadê tu? Levei também. Rádio não vai precisar da minha filha. Mas eu já o jogou na filha. A forma de ter nação ao lado, velho. What the fuck? Poxa, tá me bugando, velho. Oh, tem um cara jogando de metralha ou só de pressão? Tem, velho. Tem. É? Tem. Mas relaxa, ele é marronzão, velho. Que viagem é essa, velho? O cara entra no lobby só de sniper e puxa uma metralha. É aquele relângue, velho. Meu Deus do céu. Mano, eu tenho certeza que alguém vai spawnar aqui em mim, velho. Ai, que que eu disse? Tipo eu então, né? É. É. O que o mestre não quer ser o mestre? Tem um espantado na pica. Ah, velho. De novo, Robinho. Mano, eu tô dando muito risco, velho. O mestre. O mestre que foca na pica. Nossa senhora. Meu Deus, deixa eu carregar, velho. Deixa eu carregar de graça. Mano, aqui se acabou as balas, acabou, filho. Não dá tempo de carregar, não. É, homem. Acabou as balas. Ah, corvo. Não, ainda que acaba com as balas. Eu sou o Chucky, o nervoso. Pô, corvo, que é mal um bicho, mano. Tô considerando. Principalmente em seu ânus, tá ligado? Por algum motivo. Que coisa é muito maldita, né? Caralho. Caralho. Pode ver quem tá, então. Não, você paga a bunda, velho. Mas agora que... Nossa, tá de mim, velho. Deixa eu hardar com ele. Eu vou perder, mano. Sai, sai, sai. O cara tá de mim. Viu, viu? Eu sou o tamanho de chique do cara. Nossa. Ô, ô, gatinho. Como é que eu nome completo dessa tua prima? Vai. Ai, meu Deus. Vou morrer. Morri muito. Morri muito. Finalizei com 13 em 60. Eu acho que o cara é minha ou é do povo. É minha, é minha. Ih, é minha. Olha lá. Não. Não, 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 não. É que eu tenho um costume. Eu acostumei com a mira puxando mais devagar, tá ligado? Se engordem, piedade. Nossa. Vai grudar. Agressividade. Caralho. Agressividade. Caralho. Clipei o corvo. Ele foi eu, paca. Ganhei um Oscar do dia. Clipando o corvo. Agora ele vai me clipar Eu tô dormindo, velho, meu Deus Que porra é essa, Anjo? Mano, eu tô jogando mal, velho Eu não sei o que eu tô fazendo minha vida Eu tô perdido nesse mapa, velho É só isso que eu te digo Cara, aí ficar perdido nesse mapa aqui, velho Tá, porra Você dá dois passos, tem três caras nessa É, mano, ficar perdido é fora, né? Ah, Lucas, vai tomar duplo, cara O quê? O quê? Ah, mano, foi no peito, velho O quê? Oh, parece que eu tô tomando só as balas Que era pra pegar nos outros, velho Só aí, velho Pera aí, ô filha da puta É, ô Prepara que essa merda não vai subir teu cu hoje, seu merda Vou entrar lá e ir com meu filho, seu co... Cala a boca Ah, não, você vai ter que sair desse caminhão, velho É, ô, pior que eu tava pegando mais que bacana ali, velho É... É, camperando que nem um rato, um bagaço, eu mesmo Na camperagem nervosa Se não tivesse pegando, né? Ô, Curvo, vai se fazer, mano Ai, por quê? E vem, calma, filha Você não ficar esperando eu ir pra cima, calma Caralho, viado Ó, o outro vai morrer Ah, mano, rouba o meu kill, não Já vai acabar, filho Ô, caralho, velho Tão roubando... Roubaram três kills seguida minha Três balas certinha, velho Ah, não, velho Véi, meu Deus Você ficou nesse caminhão a partida inteira, velho Tá parecendo os caras de LMG Meu Deus, pô, só me pega de costa, essa maldita Só me pega de costa, idioma, viado Não pensa errado, não, pô Eu penso errado, mano Eu penso errado Só sei que eu ganhei É, na camperagem até a minha avó, hein, mano Que camperagem, eu jogo muito Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Eu jogo muito, mano, ó, ó Só na região do caminhão Tomo outro Não acreditei naquele garoto, né? Olha aí, responde lá nele de novo O teu cu tá todo prensado, né? Pra não passar, certeza Vamos lá, vou camperar daqui no lugarzinho que eu gosto Ô, louco, pô, deixa eu responder, velho Não, não campero não Não, eu vou tentar ir lá, velho Toma muito baixa, mano, vou colocar no 12 Mas quem é esse porra que fica correndo? É um vando? Ô, vando, vai tomando Caralho, velho Não, 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 não Ah, não, você vai puxar a pistola mesmo Meu Deus, vai aparecer nos vídeos puxando pistola, fi Foda-se que apareça Galera já gosta muito de ser Eu gosto de responder os caras aí de uma forma boa É o quê? Calma Nem xingaram o Rivi no vídeo que ele apareceu É, mano, xingaram Ô, vou camperar aqui então, ó, vai Aqui, ó Uh, levei um Caralho, para de camperar, filha da puta Uh, levei um Calma aí, calma aí, calma aí Uh, uh Ai, errei Levei dois Meu Deus, é muito tiro, mano Olha aí Levei três Levei quatro Vai Para de camperar, vaga puta Eu não fechei meu quadro porque ele é uma furtinha que ele apareceu Beleza Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus, tá corregando analógico, velho Meu também tá se corregando Não, eu vou mandar pistola, seu filha da puta Cara, tipo, eu vou mexer o carinha e começo a corregar, mano Se atrapalha, eu vou cacetei Oi, Carvalho Ah, não, você não tá fazendo isso, não, velho Ah, não, apareceu no mesmo A gente me tranca, mano A galera vai procurar o endereço, mano Vai te comer na pica, mano Vai ver só Claro, mano Tu nunca mais vai segurar a merda Porque seu cu vai tá todo arrombado, velho Puta, que pariu, deixa eu nascer, perigo, mano Não Olha os caras, mano Oi Seu porra Chora livre Chora livre Uh 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 Desce aqui, desce aqui Não Eu levei Eu levei Ó, ó, ó Os quatro últimos vai ser de uma vez Eu levei De uma vez, velho Caralho Ah, mano, sai, sai Ó, mano Você é muito bonito, rapaz Mocinha, mocinha Melhor as quatro Não, a cueca, mocinha Olha o kill cagado Eita porra Caralho, maluco Sangue nos olhos, sangue nos olhos Que isso, cara Masos Amém Sim Eita porra Vamos 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 Obrigado.